No quadro Bem-Estar desta semana, a fisioterapeuta Micaela Lopes conclui os exercícios para a lombalgia com uma prática especial. Nós trabalhamos nos quadros anteriores, então o ganho de espaço, o alongamento, ganho de mobilidade e o fortalecimento da coluna lombar. Nós vamos finalizar, então, esse quadro de lombalgia das nossas vértebras, que nós trabalhamos a cervical e a lombar, agora com um relaxamento, um trabalho postural que pode ser feito tanto antes do seu trabalho, ao iniciar o seu dia, como ao final do dia. E agora, vocês precisam providenciar para esse movimento um cano, um cano de esgoto, um tubo de PVC. Ele deve ter um metro por quatro polegadas. Um tubo fácil de ser encontrado em qualquer casa de material de construção, para que a gente possa usar e você aproveitar agora para o resto da sua vida, será a sua ferramenta diária para a sua postura. Para esse movimento, então, antes de mais nada, a gente precisa sentir o nosso corpo de forma global, deitado no chão. Por que no chão? Porque no chão é onde a nossa coluna, ela se mantém de forma mais estável possível. Então, observe o seu corpo nessa posição, guarde essas sensações para que a gente possa comparar ao final do movimento. Então, agora você vai posicionar o tubo por debaixo do seu corpo, de modo que o seu quadril fique apoiado em cima do tubo e a sua cabeça também fique apoiada em cima do tubo. Mantendo as suas pernas dobradas, os seus pés devem ficar na distância de um terceiro pé. Ou seja, você precisa imaginar que você tem três pés, um ao lado do outro. Mantendo, então, essa postura, agora nós vamos trabalhar o alinhamento dos braços. Os braços, eles precisam se manter abertos, como na posição em cruz, na linha dos seus ombros. Braços relaxados no chão, cotovelos no chão, punho e mão no chão. Relaxe, puxe o ar pelo seu nariz e solte o ar pelo seu nariz. Observando essa respiração, a cada expiração, a cada saída do ar, as suas costelas e o peito, eles precisam descer. É essa força que você vai sentir, é essa força que você deve fazer. Então, soltando o ar, pensa na expiração descendo as costelas e a sua lombar se aproximando do tubo, sem forçar. Você vai repetir isso cerca de uns 10 minutos, para que o tubo, ele faça o efeito que ele precisa fazer. Que é o ganho de espaço intervertebral, relaxamento dos paravertebrais, músculos que envolvem a sua coluna e o alinhamento dos seus braços. Devagar, nós vamos dobrando gradualmente o cotovelo, de modo a formar um candelabro com os braços. Um quadrado com os seus braços mantendo-os no chão ainda. E você vai continuar essa respiração, a fim de a gente ganhar o alongamento da região anterior de tronco, peitoral, axila e um bom posicionamento ali dos seus ombros. Finalizando então os 10 minutos que você se manteve ali em cima do tubo, volte seus braços devagar ao longo do seu corpo. Vai voltando devagar o seu corpo para o chão, deslizando devagar, saindo de cima do tubo. Volta para a posição de barriga para cima, relaxe suas pernas e braços e observa o seu corpo como que ele ficou. Tenho certeza que ele está diferente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.